Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pois é gente, eu tô aqui, mas nessa tarde, né, já tá de tardinha o dia hoje foi um dia claro, bonito, mas aquele negócio, como é inverno escurece rápido e já está começando a escurecer mas eu quis passar por aqui rapidinho, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz, é arte, né, é um pouquinho arte, um pouquinho plantas, que como eu sempre falo pra vocês, arte e plantas super combinam, não é verdade? Então, aí eu estava olhando na internet alguns vídeos de plantas que eu gosto muito e eu passei por um canal, Plantas da Jana e Mais, pois ela ensinou a fazer um arranjo com os vasinhos sobrepostos pra colocar suculentas, ela estava fazendo aí eu fui olhando e pensei, tá aí, vou fazer, eu tenho algumas suculentas, vou colocar, vou fazer, né, pra colocar minhas suculentas aí, tô testando, tá gente, é a primeira vez que eu faço, tô fazendo que eu faço assim, eu, ao mesmo tempo que eu faço eu, pela primeira vez, né, eu testo e vejo se vai dar certo ou não o meu não ficou assim, igual o dela, mas também ficou legal tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá? aí, se vocês gostarem, deixe o comentário de vocês, falem pra mim o que vocês fariam diferente se fariam da mesma forma, ou se tem assim, alguma outra ideia de repente vocês tenham uma ideia legal aí pra mim passar também, né? então, a gente está aqui pra aprender junto, não é verdade? e, claro, gente, como eu sempre peço, deixe o comentário, deixe o like de vocês dá um likeinho e se inscrevam no canal, tá bom? vamos lá, então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz, tá? e depois, no finalzinho, eu volto aqui com vocês, tá? vamos lá! então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um suporte pra colocar suculenta na verdade, fica um arranjo lindo, eu aprendi na internet, tá? e vou montar com vocês pra ver se dá certo eu, inclusive, comprei aqui alguns vasos, tá? comprei vasos de tamanhos diferentes, são três tamanhos na verdade, são quatro, eu precisava de quatro, mas não encontrei três então, eu vou usar essezinho aqui velho, tá? pra fazer a parte de cima, eu vou lavar e vou botar junto, né? porque eu quero que ele fique com quatro andares e tem essa parte aqui de baixo, que é um prato de vaso que também vai ser usado como vaso fica bem legal, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer primeiro, eu vou furar, tá? o vaso aqui no meio porque aqui no centro vai passar um vergalhão tá? vou furar, todos serão furados no meio que é onde o vergalhão vai passar e vai fazer... é... pra poder firmar, né? vou furar, inclusive, essezinho aqui também no meio tem um menorzinho que vai ser usado porque o vergalhão vai ter que passar no meio de cada um deles tem dois pequenos, né? pra ser usado aqui como suporte e pra apoiar o menorzinho de cima eu peguei essezinho aqui também, que é velhinho também vou lavar pra poder fazer, montar o suporte tá bom? eu vou furar eu vou trazer aqui e mostrar pra vocês como que eu vou montar inclusive eu já até peguei aqui um vergalhão tá aqui o vergalhão tá um pedaço eu coloquei ele dentro de... isso aqui é aquele suporte de bola que as pessoas usam pra colocar bola de aniversário eu coloquei o vergalhão aqui dentro pelo seguinte porque ele vai ficar na terra né? então provavelmente vai enferrujar o vergalhão vai destruir ele mas já pra evitar que isso aconteça eu coloquei aqui dentro e vou usar com essa capinha por cima né? não é necessário é necessário eu que quero fazer assim detalhes que eu sou bem detalhista eu vou fazer e vou mostrar pra vocês eu vou furar os vasos inclusive de maneira que isso aqui possa passar no buraquinho tá bom? tem que ser um furo dessa grossura vou fazer e mostro pra vocês então gente furei os vasinhos tá? furei todos furei o pequenininho esse aqui eu fiz um furezinho pequeno que ele vai ficar em cima do vergalhão mesmo furei todos tá vendo? tudo furado eu furei com ferro de sonda tá? e inclusive eu furei também o primeiro o primeiro eu não precisaria nem furar porque ele vai ficar apoiado no prato e o baixo vai ficar dentro só que eu decidi fazer diferente o que que eu fiz? eu colei a haste no prato pra ficar bem centralizado colei com cola quente inclusive eu até troquei a haste era amarela mas como a amarela tá quebrada eu peguei a azulzinha né? e botei aqui colei e o que que eu vou fazer? eu vou encaixar aqui ó deixa eu botar aqui no meio aqui ó no furinho pra ficar bem centralizado dou aqui como é maiorzinho forcei ficou firme tá vendo? bem centralizadinho esse é o primeiro ponto agora as outras eu só vou poder colocar depois que coloca a terra só que primeiro aqui eu vou encher de pedra pra dar firmeza tá? pedra pedra 1 mesmo tá? vou colocar até a metade mais ou menos que na verdade suculenta não precisa de muita terra né? isso aqui é verdade então eu vou preencher com pedra depois eu vou colocar a terra colocar o vazinho né? pra poder ir fazendo a pirâmide aqui tá? eu vou fazendo e vou mostrar pra vocês vou colocar a pedra a terra e coloco o próximo o próximo vazinho que vai ficar em cima aí eu mostro pra vocês aqui gente coloquei pedra tá? e agora eu vou preencher essa parte com terra tá bom? coloquei bastante pedra pra firmar aqui a haste e vou preencher e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer então gente coloquei a terra coloquei até um pouquinho de pedra aqui no meio pra eu deixar essa parte mais firme vou pegar agora esse vazinho passar aqui no buraquinho ai cadê? né? e vai ficar aqui no centro tá? aí eu venho com outro vaso né? e coloco aqui e ele vai ficar sentadinho em cima desse olha como é que fica tá vendo? é um vaso menor agora eu vou colocar vou colocar um pouquinho de pedra aqui também e vou colocar terra e vou fazer a mesma coisa com o vazinho de cima vou fazer e mostro pra vocês tem que ser assim uns pouquinhos porque eu tô gravando e fazendo então gente fiz os três andares três? três andares e na parte que coloquei aqui no meio outrozinho também e aqui em cima eu coloquei esse menorzinho como eu falei que ia colocar ele ficou apoiado em cima daquela hastezinha azul como ele ficou assim meio bambu eu enchi ele de areia antes de colocar sobou esse pedaço de vergalhão aqui pra cima que não teve como medir direito pensei em cortar mas eu acho que eu vou fazer outra coisa então o que eu fiz eu envolvi ele com fita de caixa né? aquela fita igual durex né? agora eu vou encaixar o outro vazinho aqui em cima aí vamos ver se entra peraí aqui eu botei o durex peraí tem que entrar aqui no buraquinho agora até embaixo como eu coloquei o durex ficou um pouco difícil de descer pronto encaixou aqui gente como é que ficou? tô passando o caminhão na rua fazendo barulho nossa é o meu cenário barulhento que eu falo pra vocês né? então gente encaixou aqui agora eu vou pegar esse pedacinho aqui acho que eu tinha ali que sobrou do outro vou encaixar aqui pronto fica tudo igual aqui ó encaixadinho agora eu vou colocar a terra aqui também né? pra poder plantar as suculentas e essa parte aqui de baixo o prato também vai levar terra eu fiz inclusive uns furinhos de drenagem no prato já que ele também vai levar suculenta né? eu vou botar terra que aqui também vai ser plantado suculenta e é assim que tá ficando gente e aqui em cima eu tô fazendo pensando em fazer alguma coisa mas aí até o final vocês vão ver e é assim que tá ficando terminando eu mostro pra vocês vou colocar terra aqui em cima agora como falei né? e partir pras plantas pras suculentas que serão plantadas aqui então gente a solução que eu achei foi colocar mais um pedacinho eu coloquei essa tampinha eu furei essa tampinha tá? e vou colocar mais um vazinho igual aquele que eu coloquei pra dividir né? aqui ó mais um vazinho ele encaixa aqui direitinho né? e vai ficar assim vai ficar mais um andarzinho ficou esse negocinho verde aqui no meio mas né? como as plantas também são verdes aí não vai ter problema então o que eu vou fazer agora que eu tô com medo desse negócio desabar eu vou colocar no local aonde eu pretendo deixar e vou plantar lá pra não ter que ficar mexendo não ter que ficar carregando isso de um lado pro outro então eu vou levar pra lá já vou colocar no lugar antes de plantar as minhas suculentas tá? e mostro pra vocês e aqui está pessoal olha como ficou tá? eu coloquei algumas mudinhas de plantas na verdade eu não tinha plantas grandes eu só tinha mudinhas então eu coloquei as mudinhas eu vou esperar que elas se desenvolvam provavelmente esse arranjo vai ficar bonito daqui a uns meses depois que essas plantas crescerem se desenvolverem né? aí ele vai ficar mais bonito mas eu achei uma ideia bem legal como eu falei pra vocês essa ideia eu vi na internet um canal de uma menina que tem muitas plantas o canal plantas da Jana e mais se vocês quiserem fazer uma visitinha ela tem plantas plantas lindas né? vocês vão adorar foi lá que eu vi a ideia gostei resolvi fazer estou fazendo pela primeira vez tá? e aquele negócio poderia dar certo poderia não dar né? mas ficou assim ficou legal eu acho que eu estava com medo que desmoronasse né? mas está aqui também firme acho que não vai cair não agora eu vou esperar crescer e daqui a uns meses eu mostro pra vocês como ele está ok? ah e aí gente fala pra mim e aí vocês gostaram? gostaram do meu arranjo de suculentas pois é eu adorei achei uma excelente ideia a princípio eu achei que ele fosse como eu tinha falado né? desmoronar fosse cair mas não até que ficou firme né? ficou bem legal foi uma ideia legal eu estou precisando mesmo assim de ideias pra organizar minhas suculentas porque a suculenta é assim uma folhinha vira mais uma plantinha elas vão se multiplicando e por fim você já não sabe mais o que vai fazer com tanta mudinha e isso foi uma ideia assim bem legal eu gostei tá? como falei pra vocês vi a ideia no canal da Jana é plantas da Jana e mais tá bom? se vocês quiserem dar uma passadinha no canal dela tem muitas ideias sobre plantas lá entendeu? vocês vão gostar Jana adorei seu canal tá bom? se você puder dar uma passadinha por aqui dá uma olhadinha no meu arranjo fala pra mim o que você achou né? dê aí alguma sua opinião sua sugestão o que eu poderia fazer pra melhorar inclusive eu tô até pensando em fazer alguma coisa com pneus também eu sempre quis fazer alguma coisa com pneus mas nunca tive assim coragem eu acho que é difícil cortar mas eu tava vendo lá de repente eu consigo eu vou tentar também se eu conseguir fazer alguma coisa legal eu vou postar aqui pra você pro pessoal em geral né? pra pessoal que me assiste que me acompanha aí tá? vou fazer e vou mostrar pra vocês é mais uma ideia mais uma coisa pra colocar aqui no canal e é isso gente obrigada aí pela atenção de vocês beijo deixa o like de vocês dá um likeinho tá? se inscrevam no canal quem não é inscrito tá bom? e é isso aí até o próximo vídeo tá? beijo é isso aí Obrigado.